Meus caros amigos e camaradas, quero agradecer a todos os que vieram aqui a este almoço da Guarda e dizer a todos o que estão a dizer presente, que saio daqui da Guarda com mais força, com mais entusiasmo para lutar pela vitória do PS. Meus prezados amigos, eu tenho notado que o líder do PSD parece ter ficado incomodado com as críticas que tenho dirigido às suas propostas na área da saúde. E se não se importam, eu gostaria de deixar esta matéria clara. Vamos, portanto, ver se nos entendemos. O PSD propõe, em primeiro lugar, que se abra a porta aos privados nos cuidados primários de saúde. O PSD propõe, em segundo lugar, que haja unidades do Serviço Nacional de Saúde que sejam ou que serão privatizados, caso o PSD ganhe as eleições. O PSD propõe que haja copagamentos no Serviço Nacional de Saúde. Isto é, que os cidadãos paguem através dos seus impostos, mas que paguem também no momento em que vão à consulta ou em que beneficiam de algum serviço no Serviço Nacional de Saúde. E, finalmente, o PSD propõe, como todos sabem, que a tendência gratuita no Serviço Nacional de Saúde desapareça. E, por outro lado, e finalmente, o PSD propõe que haja uma redução dos cuidados de saúde a prestar de forma gratuita pelo Serviço Nacional de Saúde porque só devem ser prestados serviços gratuitos àqueles que estão incluídos num plano de benefícios que agora propõem. Por isso, o PSD propõe a privatização dos cuidados primários de saúde, a privatização de algumas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, os copagamentos na saúde, o fim de um SNS gratuito e acessível a todos e, finalmente, a redução dos cuidados a prestar pelo Serviço Nacional de Saúde. Pois o que eu tenho a dizer ao líder do PSD é que nós estamos contra essas propostas e paternizemos contra essas propostas, porque elas põem em causa a igualdade de todos os cidadãos no acesso à saúde. Porque o que estas propostas põem em causa é verdadeiramente a igualdade de todos e o acesso de todos aos Serviços Nacional de Saúde. O fim do Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, a privatização dos hospitais, os copagamentos e a redução dos cuidados genéricos a prestar no SNS é, porventura, uma aventura ideológica e radical, insensata e injusta para o nosso país. Ela é injusta, em primeiro lugar, para todos os portugueses, porque haveria portugueses que ficariam fora do acesso à saúde. Ela é injusta para milhares e milhares de bons profissionais do Serviço Nacional de Saúde que têm melhorado o serviço e progredido na eficiência do Serviço Nacional de Saúde. E é injusta igualmente, é injusta igualmente para várias gerações de portugueses que foram construindo um Serviço Nacional de Saúde para que aqui em Portugal, naquilo que diz respeito ao combate ao sofrimento, para aquilo que diz respeito no combate à doença, para aquilo que diz respeito no respeito do valor mais fundamental da Constituição, que é o valor da defesa da vida, aqui todos os portugueses devem ser iguais e só o SNS pode garantir isso. E por isso, e por isso aqui na Guarda, onde o Serviço Nacional de Saúde desempenha um papel fundamental para a qualidade de vida dos cidadãos, eu quero dizer ao líder do PSD que essas propostas que faz de privatizar os cuidados primários de saúde, de privatizar algumas unidades do Serviço Nacional de Saúde, de instituir os copagamentos, de acabar com a tendência gratuita, isso são propostas insensatas, isso são propostas injustas, e são propostas perigosas que põem em causa o modelo social em que temos vivido e que queremos manter para o futuro. O caminho não é esse, o caminho é de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E ao longo destes anos temos melhorado o Serviço Nacional de Saúde. Nunca como agora se fizeram tantas consultas. Em 2005 o SNS fazia cerca de 8 milhões de consultas. Agora está a fazer 11 milhões de consultas. Nunca como agora se reduziu tanto a mediana do tempo de espera, que era de cerca de 8 meses em 2005, e agora é de pouco mais de 3 meses. O tempo de espera de cirurgia no cancro foi reduzido de 72 dias para 22 dias. Nunca como agora se investiu tanto nos cuidados primários de saúde, na organização de unidades de saúde familiar, que trouxeram ao país mais médicos de família para servir mais cidadãos. A verdade é que mais de meio milhão de portugueses têm hoje médicos de família porque existem unidades de saúde familiar. E nunca como agora se investiu tanto na saúde para os nossos idosos, porque os nossos idosos há muito tempo reclamavam de unidades de cuidados continuados, que prestassem esse serviço aos idosos, serviços de fisioterapia, que lhes dessem independência e mobilidade. Porque esses idosos, que hoje são tratados nas unidades de cuidados continuados, em 2005, estavam nas camas dos hospitais, depois das operações, sem condições de regresso à casa. O caminho é, portanto, de melhorar o Serviço Nacional de Saúde. O caminho é de melhorar a eficiência do Serviço Nacional de Saúde. É continuar nesta linha. Mais unidades de saúde familiar, mais médicos de família para mais portugueses, mas também a reforma do parque hospitalar. E a reforma do parque hospitalar tem que ser garantido com mais e modernos hospitais que deem garantias de maior eficiência. E foi por isso que este governo se orgulha de aqui na Guarda ter cumprido uma promessa que tem mais de 30 anos, de fazer o Hospital da Guarda. Outros falaram muito no Hospital da Guarda. Falaram muito sobre o Hospital da Guarda. Mas nós fizemos o Hospital da Guarda. A requalificação do hospital. E na sexta-feira passada foi assinada a adjudicação para a segunda fase. Agora não se trata de nenhuma quimera. Agora trata-se de uma realidade. De melhorar o parque hospitalar para que o Serviço Nacional de Saúde preste em todo o território nacional e também no interior um serviço de qualidade ao nível do melhor que se faz no mundo. A marca perdão a marca da governação do PS foi sem pressa. Não deixar ninguém para trás. Construir uma sociedade sempre com igualdade de oportunidades. dando mais oportunidades a mais pessoas. E foi por isso que investimos como ninguém mais fez na educação no nosso país. Ao longo destes seis anos nós mudamos a escola pública portuguesa. Ao longo destes seis anos investimos no primeiro ciclo do básico que tem hoje que tem hoje novos centros escolares tem computadores tem aulas até às cinco e meia tem estudo acompanhado tem dança tem música hoje temos uma escola do primeiro ciclo à altura dos novos tempos. Tal como investimos ao nível do secundário reduzimos o abandono escolar como ninguém tinha reduzido ao longo destes seis anos ele caiu onze pontos percentuais e estamos a investir na reforma e na qualificação das escolas secundárias um pouco por todo o país. E lembro-me também muito bem das críticas que o líder do PSD fez ao investimento que estamos a fazer nas escolas secundárias. Mas afinal se o líder do PSD não quer que investamos em escolas eu pergunto afinal de contas quer que investamos aonde? Nós vamos continuar a investir nas escolas porque essa é a melhor garantia de um futuro melhor para o nosso país. E porquê é que investimos na escola pública? Por uma razão simples. Porque investir na educação é fundamental para uma melhor economia. Mas também porque investir na escola pública é a melhor garantia que haverá entre todos os portugueses igualdade de oportunidades no acesso à educação à cultura e ao conhecimento e nós queremos uma sociedade de igualdade de oportunidades. Não deixar ninguém para trás na saúde não deixar ninguém para trás na educação mas não deixar ninguém também para trás naquilo que são as carências económicas. Foi este governo durante estes seis anos que instituiu o complemento solidário para idosos para tirar da pobreza mais de 250 mil idosos que estavam em risco de pobreza e que têm agora mais ajuda de toda a sociedade. e nunca ninguém como este governo investiu em equipamentos sociais em equipamentos para os nossos idosos e esses equipamentos são para melhorar a vida dos nossos idosos. O complemento solidário para idosos melhorou a vida de muita gente mas não foram essas pessoas apenas ficaram melhores porque quando nós ao longo destes seis anos reduzimos a pobreza nos idosos de 27% para 20% isso não foi apenas uma melhoria nos idosos isso foi uma melhoria em toda a sociedade portuguesa porque ela ficou uma sociedade melhor. não deixar ninguém para trás na saúde não deixar ninguém para trás na educação não deixar ninguém para trás na terceira idade mas também não deixar ninguém para trás em função do sítio onde se vive foi por isso que este governo apostou sempre para o longo destes seis anos no interior do país e fazendo os projetos de infraestruturas que eram necessários para melhorar a qualidade de vida aqui foi por isso que fizemos a A25 foi por isso que estamos a fazer o IP2 para ligar o distrito da guarda ao distrito de Bragança naquilo que é o maior investimento pela solidariedade no interior do país este é o ponto meus caros amigos o que estamos a fazer nestas eleições é a fazer uma escolha muito importante uma escolha crítica uma escolha especialmente importante onde nós queremos uma sociedade que não quer deixar ninguém para trás uma sociedade de solidariedade ou nós queremos uma sociedade em que será cada um por si as coisas entregues ao mercado com preconceito contra o Estado com a ideia de que um Estado ausente fará alguma coisa pelas pessoas a verdade é que não será o mercado a resolver a diferença entre o litoral e o interior a verdade é que não será o mercado a resolver as condições de acesso à saúde nem à educação e em garantir essa igualdade de oportunidades isso tem que ser feito pelo Estado e é por isso que há política e é por isso que há campanhas e é por isso que há escolhas a fazer eu estou aqui para vos pedir ajuda e empenhamento nesta campanha por uma razão simples que é lutar pela igualdade de oportunidades o que está de cima da mesa é apenas isto ou nós queremos nestas eleições que o Estado social que a luta contra as desigualdades pela igualdade de oportunidades se afirme ou nós queremos entregar o país a aventuras irresponsáveis levianas insensatas mal explicadas daqueles que têm um projeto de radicalismo liberal para entregar tudo ao mercado e para nada fazer pela solidariedade entre as pessoas quero por isso aqui na guarda no interior do país pedir a todos vós o vosso apoio a vossa confiança mas o vosso empenhamento numa batalha decisiva do Partido Socialista vamos lutar pelos nossos ideais pela igualdade de oportunidades pela justiça social pela coesão territorial em nome de um país melhor para o futuro viva o Partido Socialista viva o Partido Socialista viva Portugal do Partido Socialista do Partido Socialista